Olá meus amigos, seguidores do canal Reserva Purificação e apreciadores da natureza e dos pássaros e hoje eu venho fazer para vocês um vídeo um pouco diferente, que eu só vou gravar mesmo aqui enquanto eu falo, vou ficar gravando aqui a paisagem de onde vai ser o futuro viveiro e assim, esse vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento eu venho agradecer a todos vocês que seguem o nosso canal, que apreciam nossos vídeos que estão sempre com a gente, comentando, curtindo, dando aquela força para a gente fazendo a diferença aí no nosso canal e assim, vou agradecer a vocês pelos mais de mil inscritos que já temos graças a Deus, graças a vocês, alcançamos mais de mil inscritos já aí no canal e eu resolvi fazer esse vídeo de agradecimento, né esse vídeo é para agradecer a vocês de coração, sabe, por tudo que vocês vêm fazendo, né curtindo, compartilhando, trazendo novos inscritos para o nosso canal agradeço mesmo de coração inclusive teve um amigo aí do grupo, né, do canal que perguntou por que eu não apareço nos vídeos, né, nas gravações e assim, eu vou responder essa pergunta, é o seguinte, eu não apareço porque a reserva purificação, ela não tem um rosto, ela não tem uma cara ela é todos vocês, entendeu então assim, eu tenho que mostrar a reserva como um todo porque a reserva são vocês, todos os nossos seguidores, todos os nossos apreciadores né, e a nossa linda natureza, nossos belos bichos que aqui aparecem até por isso que eu não apareço nos vídeos, entendeu porque a reserva nada mais é que todos vocês e, né, venho pedir que continuem se inscrevendo aí quem não for inscrito que continuem curtindo nossos vídeos, né, que continuem divulgando para fazer, que o nosso canal continue crescendo e se Deus quiser, a nossa próxima meta agora é 2 mil inscritos que se Deus quiser, não vai demorar para alcançar essa meta eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai chegar rapidinho nessa meta né, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo esse vídeo é só agradecendo a todos vocês é, trazerem a reserva ao ponto que ela chegou hoje né, com mais de mil inscritos aí resolvi fazer esse vídeo aqui nesse só mostrando aqui, né, um pouco das plantinhas aqui escutando aqui o chamado canto dos pássaros ok, meus amigos então é isso, né, mais uma vez eu vou agradecer aí de coração a todos vocês canal reserva, né, agradece a vocês canal reserva, agradece aos membros do canal, né, aqueles que já são inscritos aqueles que só passam para dar aquela apreciada nos nossos vídeos de coração mesmo fiquem com Deus, meus amigos aquele forte abraço da Reserva Purificação quem não for inscrito, peço que se inscreva para fazer com que o nosso canal continue crescendo quem já for inscrito, compartilhe nossos vídeos dê aquele like comentem, comentem, né deem sugestões para a melhoria dos vídeos né, para que eu possa coisas novas para que eu possa estar buscando para vocês em questão dos vídeos, assim, da filmagem eu não posso melhorar muito porque assim, eu gravo com o meu celular, né e não é dos melhores então assim, a gente faz do jeito que dá, né mas é isso, meus amigos mais uma vez, de coração, agradeço pelos mais de mil inscritos que temos no nosso canal agradeço a todos vocês e quero deixar aqui esclarecido que a Reserva Purificação são todos vocês que seguem, né ou compartilhando, ou curtindo ou escrito ou simplesmente passando para dar aquela olhadinha ok, meus amigos? de coração, agradeço a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo